Seu beijo é proibido, mas o proibido é sempre mais gostoso Na hora que você faz as coisas que eu gosto, olhando no meu olho E eu fico louco com teu corpo suando no meu Um covarde, o chá que tu me deu Ai, 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 essa boquinha de mel tira a minha paz Quanto mais cê não presta, mas eu quero mais Me ilude, vai, me ilude, vai Gostoso do jeito que tu faz Essa boquinha de mel tira a minha paz Quanto mais cê não presta, mas eu quero mais Me ilude, vai, me ilude, vai Gostoso do jeito que tu faz Seu beijo é proibido, mas o proibido é sempre mais gostoso Na hora que você faz as coisas que eu gosto, olhando no meu olho E eu fico louco com teu corpo suando no meu Um covarde, o chá que tu me deu Ai, 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 essa boquinha de mel tira a minha paz Quanto mais cê não presta, mas eu quero mais Me ilude, vai, me ilude, vai Gostoso do jeito que tu faz Essa boquinha de mel tira a minha paz Quanto mais cê não presta, mas eu quero mais Me ilude, vai, me ilude, vai Gostoso do jeito que tu faz Sofrência no canhãozinho Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você que eu tô mal Agora tô chorando, sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Felícia desse querendo ficar Sei que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Confesso sem você que eu tô mal Agora tô chorando, sentado no chão Quem é o louco entre nós? 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 Errar uma vez, é humano Errar outra vez, é engano E mais se um dia você me ligar E chorando pedir meu perdão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não tem dinheiro que apague a sua traição Só a presença do velhinho Em nome de Gilvan, veículos, lama ou motos Elite Produções Se você não me quer é bem melhor falar Seu silêncio me maltrata e me faz chorar Só os dois eu dou fora os meus sentimentos Se estiverem outro que custa dizer Sei que a verdade dói mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo Errar uma vez, é humano Errar outra vez, é engano E mais se um dia você me ligar E chorando pedir meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Não tem dinheiro que apague a sua traição Enquanto eu abro a porta do quarto Cê vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentir da força Onde você deixou seu cabelo O celular na mão E um olhar de arrependida Só no contato amor Foram doze mensagens Cinco ligações perdidas E antes de descer Conferem no espelho Olha no pescoço Vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa não ficou mexer Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando Eu tô no pátio do posto E louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo o costume Mas transar com alguém de outra Alguém não pode ter ciúme Alguém não pode ter ciúme Eu tô no pátio do posto E louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo o costume Mas transar com alguém de outra Alguém não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Fica muito bem Alguém não pode ter ciúme É um caelzinho E antes de descer Conferem no espelho Olha no pescoço, vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa não ficou mexer Me dá um beijo rápido e me fala, Deus E sai da minha vida cantando o pneu Eu tô no pátio do posto E louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro ar, que eu fingindo o costume Mas transar com alguém de outro alguém não pode ter ciúme Eu tô no pátio do posto E louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro ar, que eu fingindo o costume Mas transar com alguém de outro alguém não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Eu pedi pra Deus Alguém pra dividir meus sonhos No tempo em que eu ainda era o seu amigo Pouco a pouco o meu coração se abriu pra você Sou simples demais Pra merecer o seu amor É pouco demais O que eu posso oferecer Mas não cabe no meu coração Tanto amor pra você Se você disser que me aceita Vai ser a notícia mais perfeita Que em minha vida eu já ouvi Eu prometo te fazer feliz e viver Só pra você Quando o frio chegar eu vou te dar o sol Na escuridão você é o seu farol Quando a primavera não tiver mais cor Eu te levo pro jardim do meu amor Quando sentir medo eu vou te proteger Quando vou chorar eu choro com você Quando envelhecer e o hoje for passado Eu serei um velho, vou me apaixonar Louco pra dizer que adoro amar você Essa música eu quero oferecer pra minha menina Laramelo, beijo amor Meu Caiozinho Se você disser que me aceita Vai ser a notícia mais perfeita Que em minha vida eu já ouvi Eu prometo te fazer feliz e viver Só pra você Quando o frio chegar eu vou te dar o sol Na escuridão você é o seu farol Quando a primavera não tiver mais cor Eu te levo pro jardim do meu amor Quando sentir medo eu vou te proteger Quando vou chorar eu choro com você Quando envelhecer e o hoje for passado Eu serei um velho, vou me apaixonar Doido pra dizer que adoro amar você Repertório novo do Caiozinho Pra se apaixonar Desenvolvido seus amigos Dos meus, de todos Até que sei Será que eu não tô sendo escroto? Ao mesmo tempo Tem o tempo que seu beijo anda meio xoxô Na cama três minutos Irá de lado caindo de sono Quando eu perguntava me chamava de doido Quando não falava e vai começar de novo Ela falou achei, achei Sem fazer muito esforço Não teve grito, nem rolo, nem nada Apertei um coto sem entrego ligeiro Sem o dia, a hora E se não bastasse até o nome do companheiro Sem planto isso e vai morrer de fome Faz uma mágica e pra gente some Não teve grito, nem rolo, nem nada Não teve grito, nem rolo, nem nada Apertei um coto sem entrego ligeiro Já sei o dia, a hora E se não bastasse até o nome do companheiro Sem planto isso e vai morrer de fome Faz uma mágica e pra gente some Quando eu perguntava me chamava de doido Quando não falava e vai começar de novo Ela falou achei, achei Sem fazer muito esforço Não teve grito, nem rolo, nem nada Apertei um coto sem entrego ligeiro Já sei o dia, a hora E se não bastasse até o nome do companheiro Sem planto isso e vai morrer de fome Faz uma mágica e pra gente some Não teve grito, nem rolo, nem nada Não teve grito, nem rolo, nem nada Apertei um coto sem entrego ligeiro Já sei o dia, a hora E se não bastasse até o nome do companheiro Sem planto isso e vai morrer de fome Faz uma mágica e pra gente some Não é que eu não dou certo com ninguém O problema é que Eu tô sendo solteiro, fossa Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço É Caiozinho Ferraz Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado dá saudade A fila anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora Que eu tô sendo solteiro, fossa Do cu Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer Tudo que eu faço pra esquecer No final lembrar você E agora Que eu tô sendo solteiro, fossa Do cu Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro, fossa Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só bagaço Uma fábrica de água no meu rosto Meu olho Uma angústia do lado esquerdo do meu peito Um desgosto Eu achei que do mesmo jeito que você foi Você ia voltar Não voltou Só sobrou Superar E bebo o que beber Gaste o que gastar Tem plano em quem tiver que enganar Vou me virar Pra te esquecer E nem que leve um ano Eu vou sair com alguém Eu vou beijar alguém Eu vou transar Nem que seja chorando Vou me virar Pra te esquecer E nem que leve um ano Eu vou sair com alguém Eu vou beijar alguém Eu vou transar Nem que seja chorando E se eu chorar na hora de fazer Vou inventar que é tesão Que é prazer Prazer é você Saudade de você Uma fábrica de água no meu rosto Meu olho Meu olho Uma angústia do lado esquerdo do meu peito Um desgosto Eu achei que do mesmo jeito que você foi Você ia voltar Não voltou Só sobrou Superar E bebo o que beber Gaste o que gastar Engana em quem tiver que enganar Vou me virar Pra te esquecer E nem que leve um ano Eu vou sair com alguém Eu vou beijar alguém Eu vou transar Nem que seja chorando Vou me virar Pra te esquecer E nem que leve um ano Eu vou sair com alguém Eu vou beijar alguém Eu vou transar Nem que seja chorando E se eu chorar na hora de fazer Vou inventar que é tesão Que é prazer Mas é você Saudade de você É caralho de um pé Senta aqui Eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeiro aqui me dá Então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento Segunda que cê é quando me deixa e sai Então se administrava três, quatro ao mesmo tempo Agora quero falar com o seu eu Que tava comigo Dutava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo E dizendo que a gente era um casal bonito É sério Já que eu não sei quem você é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Tô sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes Aqui me trai Aqui me trai Aqui a solteira Aqui cê não foi mulher de verdade Já que eu não sei quem você é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes Aqui me trai Aqui a solteira Aqui cê não foi mulher de verdade Agora eu quero falar com o seu eu Que tava comigo Dutava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo Mentindo que a gente era um casal bonito É sério É sério Eu não sei se eu termino Ou se te interro Já que eu não sei quem você é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Só narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes Aqui me trai Aqui a solteira Aqui cê não foi mulher de verdade Já que eu não sei quem você é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Só narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes Aqui me trai Aqui a solteira E que você não foi feliz De verdade Essa vai pra todos os cachaceiros do Brasil Pra todos os bregueiros A galera que gosta de tomar uma curtindo a rocha Eu não sei mais o que faço sem essa mulher Na minha vida Levo a vida pelos bares Só penso em beber Depois que ela foi embora Eu fiquei perdido Tô levando a minha vida Como um batido Fugindo Fugindo de mim Passa o dia Passa a noite Só não passa em mim Essa saudade Só me passa em minha cama E no meu coração Os amigos me aconselham Eu vou te esquecer Mas em minha mente E no meu peito É só você O tempo inteiro Se hoje estou bebendo É por causa dela Tô sofrendo tanto De paixão por ela Toda noite eu choro Com saudades dela Sei que vou morrer de amor Por causa dela Eu acho que eu levo jeito Pra te fazer Feliz então deixa Que sempre haga no meu prazer Vem beijar minha boca Beber mil goles de amor Assumo eu amo O doce gosto do seu sabor A chanta forte traz Tanta dependência Tô viciado em você Como uma abelha no mel Pedaço do céu Pedaço do céu Eu vou encher A cara com seus beijos falsos Que é você A dose do meu ponto fraco Tô bebendo Copo cheio É sede que não passa Hoje eu vou Beber mil goles de amor Hoje eu vou Beber mil goles de amor É o cara É o senhor Vamos se apaixonar Nessa cama de gelo Tem dois seres humanos Um que ainda ama Que tá desamando Meu nome não é mais amor O beijo até mudou Sua língua se esconde Mas jura que nada mudou Que sempre me amou Você é amor aonde? E já Que me amar não é mais o seu foco Termina logo E já Que amar por mim e por você não posso Termina logo E já Que me amar não é mais o seu foco Termina logo E já Que amar por mim e por você não posso Termina logo Já que eu tô amando por dois, termina logo Não me faz sofrer desse jeito não Nessa cama de gelo, de dois seres humanos O que ainda ama e o que tá desamando Meu nome não é mais amor, o beijo até mudou Sua língua se esconde, mas jura que nada mudou Que sempre me amou, cê é amor aonde? E já que me amar não é mais o seu foco, termina logo E já que amar por mim e por você não posso, termina logo E já que me amar não é mais o seu foco Termina logo E já que me amar por mim e por você não posso, termina logo E já que me amar por mim e por você não posso, termina logo Música E é o Caiozinho Ferraz De repertório novo Nada que eu disser vai ser capaz de te impressionar, pois sei que o olho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu desejo Minha cabeça tá um nó Outros copos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer E o foda é que eu sempre volto atrás Sempre todos os sinais me pegam pensando em você E nada que eu disser vai ser capaz de te impressionar, pois sei que o olho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu desejo boa sorte Sorte eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o culpado foi eu Não adianta vir me procurar Sabe eu sou melhor só Já tem tempo é me relacionar Mas minha cabeça tá um nó Outros copos pra me entreter Outros cheiros pra te esquecer E o foda é que eu sempre volto atrás Sempre todos os sinais me pegam pensando em você Repertório novo E não tá dando certo Amo terminar Vem aqui em casa suas coisas buscar Aproveita atrás das minhas que ficaram aí também Mas quando chega aqui começa a chorar Perguntar se tem certeza que quer terminar Aí eu te abraço pra te consolar E dou abraço, encosta a boca, morda e tira minha roupa, pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar meu moletom com ela Só pra eu ir lá na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Até o perfume dela E agora nunca mais rolava ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Cê vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algum pertence seu pra mim aqui viver Me dou abraço, encosta a boca, morda e tira minha roupa, pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar meu moletom com ela Ela só pra eu ir lá na casa dela buscar Ela foi embora com meu moletom E pra judiar deixou o cheiro dela Na minha camiseta preta Tem o perfume dela E agora nunca mais rolava ela Ela foi embora com meu coração E na cabeceira tem o brinco dela Cê vai voltar de novo E de novo vai esquecer Algum pertence seu pra mim aqui viver É Caiozinho Ferraz Caiozinho Ferraz Se eu devolver o que não falta Tem uma manjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa Do lado de cá Se não levar a gente a sério Alguém vai levar Decide logo porque água morna serve nem pra achar Se cê não quiser Se cê não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma Ai 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 Finalmente ok promo a produtora do sucesso As 그게 de Vida, seu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai uma parte fica só pra me assombrar E por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu der bobeira o que não falta Tem marmanjo na fila, torcendo pra gente não ligar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo porque a tua moda serve nem pra achar Se cê não quiser algo sério eu espero E não se arrependa de me devolver pra rua Eu tenho meio termo, eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério eu espero E não se arrependa de me devolver pra rua Eu tenho meio termo, eu não sou bagunça Vou amar pra porra ou porra nenhuma Ai, 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 ai É o carrelzinho, é o carrelzinho Procurei, encontrei, encontrei Meu amor, minha cara me padei Me entreguei, te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno, quer ser meu par Procure entender porquê Eu sem você já não dormo E nem sei voar E sonho a viver E sonho a viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu te amo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Me beber roteiro Amo o tempo inteiro Amo o tempo inteiro Só você Eu te quero todo dia Eu te quero toda hora E não me deixe o vão Veículos e não me arrano Motos Ok, promo Elite Produções Arrasca-me Sou pássaro noturno Essa é meu par Procure entender porquê Eu sem você já não durmo E nem sei voar e sonhar viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena voltar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você E todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena voltar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você E vai valer a pena voltar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro É Caiozinho, você Você já foi de azar nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Ela falando com você Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você valeu de me perder Ainda teve o que fazer Sofrência do caiozinho É pra rochar tomando uma Você já foi de azar nos meus contatos Já revirou Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou seu olho Ela cismou com um contato diferente Diz, fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você valeu de me perder Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver E manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você valeu de me perder Aí não teve o que fazer Repertório novo do Caiozinho Mais um aqui tá no repertório Essa é pra se apaixonar Me fala qual é o seu perfume Que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo a minha vida tão sem cheiro E já sei qual quero dar Não quero ser precipitado Muito menos te assustar Mas é nesse seu sorriso Que o meu beijo quer morar E nas curvas do seu corpo Invadir a contramão Tá de frente com o seu peito S.O.S. Coração Conheci o amor Só de te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor Que ele me fez ver Que eu voei tempo demais Deixa eu pousar em você Alô galera de Feira de Santana Tô chegando Me fala qual é o seu perfume Que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo minha vida tão sem cheiro E já sei qual quero dar Não quero ser precipitado Muito menos te assustar Mas é nesse seu sorriso Que o meu beijo quer morar E nas curvas do seu corpo Invadir a contramão Tá de frente com o seu peito S.O.S. Coração Conheci o amor Só de te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor Que ele me fez ver Eu voei tempo demais Deixa eu pousar em você Novidade na área Novidade na área Repertório novo do caiozinho Eu vou mandar assim ó Novidade na área Tava nova no pedaço Ela tá me ensinando Sei de onde cê veio Tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê transe Tudo isso sua amiga contou Não fumo, não bebo değer Não fumo, não bebo Só transe firsthand Que você me sobe Cê vai sentando Quando a estrada Cê vai jogando com essa bela ava Que sedução, bebê, não sai de cima touches Respeita ou faça ou me subestima Cê vai sentando, gosta da latada Cê vai jogando com essa bela aba Que sedução, bebê, não sai de cima Respeita ou faça ou não me subestima É um canhãozinho pra bater no bairro, não Novidade na área, cara nova no pedaço Ela tá pensando, cê de onde cê vê, tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans, tudo isso a amiga contou Não fuma, não beba, só trans, desapega, sobe Cê vai sentando, gosta da latada Cê vai jogando com essa bela aba Que sedução, bebê, não sai de cima Respeita ou faça ou não me subestima Cê vai sentando, gosta da latada Cê vai jogando com essa bela aba Que sedução, bebê, não sai de cima Respeita ou faça ou não me subestima Eu fiquei com uma pessoa que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão, de traição Eu beijei uma solteira de aliança no bolso Ninguém me contou, fui eu que me roubou no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de meus dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar, só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor num quarto de BR igual dois subjetivos Cê vem me buscar, só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor num quarto de BR igual dois subjetivos Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Um abraço galera do Santa Maria E a galera do 17, tamo junto Fiquei com uma pessoa, que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão, de traição Eu beijinho a solteira de aliança no gosto Ninguém me contou, foi eu que me enrolei no rosto Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei, é o fim de meus dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar, só mando, tô indo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor num quarto de BR igual dois subjetivos Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Terminamos, mas eu não quis aceitar que acabou A saudade foi mais forte que o orgulho e ligou Atende aí, tô te ligando Minha saudade quer ouvir sua voz dizendo eu te amo Não faz assim, solta um alô Quinze minutos ela não me atendeu Eu acho que ela me bloqueou Não vou mais sofrer por ninguém Eu não vou me entregar Dessa vez é pra valer Dói, mas vai passar Não vou mais sofrer por ninguém Eu não vou me entregar Dessa vez é pra valer Dói, mas vai passar Dói, mas vai passar É o caelzinho Apaixona, menino! Atende aí, tô te ligando Minha saudade quer ouvir sua voz dizendo eu te amo Não faz assim, solta um alô Quinze minutos ela não me atendeu Eu acho que ela me bloqueou Não vou mais sofrer por ninguém Eu não vou me entregar Dessa vez é pra valer Dói, mas vai passar Não vou mais sofrer por ninguém Eu não vou me entregar Dessa vez é pra valer Dói, mas vai passar Não vou mais sofrer por ninguém Eu não vou me entregar Dessa vez é pra valer Dói, mas vai passar Não vou mais sofrer por ninguém Eu não vou me entregar Dessa vez é pra valer Dói, mas vai passar Não vou mais sofrer por ninguém Dói, mas vai passar Não vou mais sofrer por ninguém Não vou mais sofrer por ninguém Vai assim o ferrás Amém